Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos em nossa bancada aqui hoje 2.011 Lite, tá, pessoal? Galera, esse aparelho aqui é de uma escrita nossa, mandou dois aparelhos lojistas, tá, pessoal? Na verdade, ela mandou três. 2.011 Lite já foi analisado e mandou outro Pocophone, que não foi analisado ainda, que é esse aqui também, ó, não foi analisado esse ainda. Esses três não ligavam, tá? Então, a gente primeiro começou a olhar o Mi 11 Lite dela, tá? Esse Mi 11 Lite aqui, galera, diz a cliente que ele primeiro começou não funcionando o chip, não conectando o chip, tá? O aparelho funcionava tudo, porém, não funcionava o chip. Beleza! Abrimos o aparelho para fazer uma análise no mesmo e identificamos que eles tinham ressoldado a CPU do aparelho. Diz a cliente que após levar esse técnico, o aparelho parou de ligar. Ela pegou, deixou ele guardado, mandou outro aparelho para o técnico, que no caso é esse daqui. Esse daqui, pessoal, não ligava. A gente conseguiu fazer o aparelho ligar, porém, ele fica piscando o símbolo da Mi. Não sei se vou colocar o carregador aqui, não sei se já vai mostrar aqui para vocês, tá? Ele fica piscando no símbolo da Mi. Então, a gente vai ter que fazer o software dele para ver se vai resolver, tá? Ele mostra carregando e tudo mais, porém, ele fica piscando o símbolo da Mi, tá? Esse aparelho aqui também não ligava. Eu vou falar para vocês um pouco do caso do outro Mi 11 Lite também que a gente pegou aqui na nossa assistência, tá? Ele fica só dessa forma, tá vendo, pessoal? Inicia, apaga, reinicia, apaga, reinicia e fica nisso, tá? Beleza? Fica só dessa forma. Então, galera, a gente tem aqui esse outro Mi 11 Lite da cliente, tá? Que a gente vai mostrar para vocês. A gente já fez o reparo dele, o aparelho já está ligando, tá? Está com bateria fraca, que eu vou testar esse aparelho ainda, tá? Está sem as câmeras e tudo mais, que a gente está fazendo reparo nele. A gente está terminando esse reparo ainda. O reparo da placa já está efetuado, agora é só montar a placa, colocar as blindagens, as devidas blindagens no lugar, tá? Onde está faltando blindagem, a gente coloca uma fita Captain. Vou estar desligando esse aparelho aqui. Eu vou tirar essa placa para a gente mostrar para vocês o que eles fizeram nesse aparelho. É, rapaz, a gente pega muita bomba aqui, tá, meus amigos? Aparelhos mexidos, gente, a gente gasta três vezes mais tempo para analisar e para reparar, tá? Por quê? Porque a gente não sabe o que eles fizeram no aparelho. Então, esse aparelho, ele veio dessa forma aqui para mim, tá? Aqui a gente pode retirar essa fita Captain, que eu coloquei aqui só para teste mesmo. A gente viu, pessoal, que quem mexeu nesse aparelho, ressoldaram a CPU. Ressoldando a CPU, pessoal, automaticamente a placa já para de ligar. Por quê? Porque essa CPU, ela é resinada. Jogou calor nela, meu amigão, vai parar na hora. Retirou o PMIC. Sem proteger a CPU e a memória, essa solda da CPU, ela vai danificar. Ela vai ficar com solda fria aí, tá? Aí você vai ter que tirar a CPU fora e fazer todo o trabalho nela aí. Então, a gente notou que esse PMIC foi mexido, esse codec estava trincado, tá? E tinha vários capacitores tortos aqui nessa região, tá? E a gente notou também, galera, que ressoldaram parte aqui, ó, desse PMIC. Após soldar esse PMIC, tinha algumas soldas que estavam unidas aqui por baixo. A gente fez o rebalem do PMIC, o rebalem do processador. O aparelho reagiu, ligou, porém ligou sem áudio. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, quando o aparelho chegar na sua bancada não funcionando o áudio, fica esperto aí, galera, para onde esses codecs de áudio vai, tá? Esse aparelho, ele tem um codec de áudio nessa parte baixa aqui, ó. Esse componente aqui, ele estava queimado. Na verdade, ele não estava queimado, ele estava trincado. E esse codec aqui, ó, eles mexeram nele, não sei o porquê, retiraram ele e trincou ele, tá? Tá até aqui, ó. Então, a gente pode ver, ó, ele estava trincado, olha, ó. Estava trincado e o áudio não estava funcionando. Então, a gente trocou ele e resolvemos. João, onde você tirou esse codec? A gente tirou, pessoal, dessa placa sucata nossa. O que eu quero deixar em observação para vocês aí também, é a questão das placas do Mi 11 Lite, tá, pessoal? O Mi 11 Lite, ele tem várias versões de placa. Eu vou pegar o outro Mi 11 Lite aqui, para mostrar para vocês que o que eu estou falando é verdade. Que também, ele é totalmente diferente desse aparelho, desse aparelho, e é diferente também desse aparelho, tá? Eu não sei o porquê a Xiaomi fez isso. Não sei se é o modelo ou se é a região de onde a placa foi fabricada. Mas, a gente está observando, pessoal, que o modelo é o mesmo, porém, as placas, os componentes estão mudando, tá? Eles ficam com a mesma, o mesmo modelo, porém, modifica os componentes. Então, esse daqui é um outro Mi 11, tá? Mi 11 Lite, é a placa aparentemente a mesma. Olha para vocês aí. E essa daqui é a da cliente, aparentemente é a mesma. Só que o que acontece, pessoal? Olha, eu estou recebendo muito Mi 11 Lite em minha bancada, que ele não está funcionando tela. O cliente troca a tela, o aparelho não funciona. Por que que não funciona, galera? Porque as placas são versão diferente. Essa placa aqui é uma versão, essa aqui é outra versão, e essa aqui é outra versão. E esse aparelho aqui também, a placa é outra versão. Então, quando você troca a tela do aparelho, realmente, a placa para a tela pode estar boa, porém, a região da placa pode não aceitar, tá? A sua tela. Eu não sei por que, galera, não funciona. Porque a tela é tudo a mesma coisa, é idêntica, mas não funciona. Esse aparelho aqui, ele está até ligando, tá? Vou mostrar para vocês que ele está dando imagem. E eu vou mostrar e vou fazer esse teste para vocês verem a questão da placa. Está vendo, ó? Essa placa está ligando. Eu vou tirar essa placa fora. E vou colocar ela em outra tela boa, tá? Uma tela que eu sei que ela está boa. Aqui, ó. Vamos tirar essa placa. Essa placa aqui, ela está com um problema, tá? Vamos colocar nesse aparelho aqui e vamos ver se vai dar imagem. Só para testar para vocês aí verem, tá? Beleza. Vamos colocar o aparelho para carregar. Vamos ver se esse aqui vai dar imagem. Aí, está vendo? O aparelho dá imagem. Olha para vocês verem que loucura. A tela está boa, a placa está dando imagem, porém, não dá imagem. Então, o que acontece, pessoal? Pegou o Mi 11 Lite na sua bancada aí, não deu imagem? Olha a versão das telas, galera. Essa questão de versão aí, ó. Está dando muita dor de cabeça no pessoal aí, hein? Presta atenção, pessoal. Até para o seu fornecedor é bom você falar, caso você pegue aí um fornecedor de telas. E agora a gente vai colocar nesse aparelho aqui. Vamos pegar a placa do cliente que a gente reparou e vamos colocar nesse aparelho aqui para ver se vai dar imagem. Essa tela já é uma outra versão, tá? Mas, porém, o aparelho é o mesmo. Ó, tudo encaixa, tudo funciona, as câmeras funcionam, bateria funciona, conector funciona, mas o aparelho não dá imagem. Vamos ver aqui. Se já é uma outra placa da imagem. Ó, está vendo? Então, essa placa já deu imagem nessa tela. Está vendo? Essa tela está com um problema. Está vendo? Que estranho, né, galera? Então, vocês têm que levar em consideração essa questão aí das telas, tá, pessoal? Porque é o seguinte, senão vocês vão acabar aí tomando prejuízo, pensando que o problema está na placa, mas, na verdade, é a versão de tela, tá? Então, galera, é o seguinte, a gente fez o reballing da CPU, do PMIC, o codec de áudio a gente trocou, tirei da minha placa sucata, fica aqui, ó, o codec de áudio fica aqui, e olha para vocês verem que diferença. É a mesma placa, aqui o PMIC já muda, aqui o PMIC é outro, CI de carga aparentemente é o mesmo, fica bem pertinho, está vendo? Os três capacitores embaixo, três em cima, o PMIC aqui muda, esse daqui é um outro PMIC, o codec de áudio fica aqui embaixo, e o codec de áudio dessa placa fica aqui em cima. Então, galera, é totalmente diferente, tá? Você pegar o Mi 11 Lite aí na sua bancada, certifique-se, pessoal, de que o modelo é correto, de que, caso vocês queiram também fazer um swap, verifica também se a CPU e o processador vai servir na sua outra placa, porque tem versões, galera, tem versões, o extenso desse CPU é um, o extenso desse CPU é outro, e o extenso desse CPU é outro, tá? É algo aí que agrega valor na sua bancada você está falando isso aqui, porque eu sei que vai acontecer com vocês um dia, beleza? Então fica ligado aí, galera, esse daqui agora a gente vai proteger essa placa, colocar tudo no lugar, aquele padrão, mix tudo, e mandar para o cliente de volta, beleza? Então é isso aí, galera. Ah, e lembrando, galera, vou tentar fazer um vídeo desse aparelhinho aqui para vocês, tá? Que aparelho top, não liga. Vou tentar fazer um vídeo desse aparelho aí, espero que eles não estejam mexidos, porque o mesmo técnico que bagunçou essa placa, bagunçou essa aqui também, né? Então vamos rezar aí para essa placa não estar ruim demais. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, comenta e compartilha, beleza? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau!